E é por isso que eu tô no vício De fuma blunt nas ruas do meu sítio E é por isso que valeu nada Pois o meu pando vem de esquerda Que escala Tô vendo drogas no outro lado da rua A polícia me viu, pego o poste, dou a fogo É um dia azul, estoure o moleque otário Olho feio depois que não dei uns trocados Mesmo não falou com essa erva da cara Mente pra mim que eu sei ser safada Esse beat daqui é muito raro Se tiver vibe que esse song passa E esse drip é da boeda azar Deu boca pra comprar um balanço Mundo dia azul, estoure o moleque otário Mundo dia azul, estoure o moleque otário Olho feio depois que não dei uns trocados Mas mano falou com essa erva da cara Mente pra mim que eu sei ser safada Esse beat daqui é muito raro Se tiver vibe que esse song passa E esse drip é da boeda azar E esse drip é da boeda pra comprar um balanço Só faz comer tipo garoto que não joga E é por isso que eu tô no vício De fuma blunt nas ruas do meu sítio E é por isso que eu tô no vício Meu pando vem, diz que eu quis cagar Tô vendo drogas Por isso que eu tô no vício E no outro lado da rua A polícia me viu Pego o poste Deu a fuga É um dia azul Estoura o moleque otário Olho feio depois que não dei uns trocados As mano falou que essa é a velha da cara Mente pra mim que eu sei ser safada Esse beat daqui é muito raro Se tiver vibe que esse salgue passa E esse drink é da boa, é da azar E esse drink é da boa, é da azar E esse drink é da boa, é da azar E esse drink é da boa, é da azar Você fez-me tipo garoto do mágico Mas que matou a mão Eu cheguei o sal das reis do outro lado da rua A polícia me viu, pego o poste, dou a fuga Um dia azul, estourei o moleque otário Olhou feio depois que não dei uns trocados